Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é quinta-feira, dia todo especial de oração, de adoração ao Senhor. E eu convido você a se deslocar aí da sua casa ou do seu trabalho, ir até a capela, paróquia, a comunidade onde você faz parte e fazer um pequeno momento de oração nesta intimidade com Deus. Que nós possamos interagir, colocar nas mãos de Deus quais são as nossas dúvidas, quais são os nossos sofrimentos, as nossas esperanças, as nossas alegrias. É momento de oração, é momento de encontro com Deus. Eu quero que você continue compartilhando a Palavra com seus grupos de oração. Quero agradecer a todos que já criaram os seus grupos de oração ou me acrescentaram como administrador dos seus grupos para que eu possa compartilhar a Palavra do Evangelho também. Sou muito feliz por fazer parte do grupo de cada um de vocês. Vamos meditar juntos a Palavra? Hoje a Palavra é retirada de Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33. O texto diz assim... Jesus então perguntou... E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu... Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário ao Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de três dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e vendo que os discípulos, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo... Vai para trás de mim, Satanás. Pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a Palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos, acabamos de ouvir, a profissão de Pedro e o primeiro anúncio da paixão. E é interessante quando nós nos deparamos com essa situação, porque muitas e muitas vezes nós vemos que o amor que nós temos pelas pessoas está também vinculado à posse. E isso jamais pode acontecer. Você vai dizer assim, mas Pedro não amava Jesus? Claro que amava e amava muito. Porém, ele queria ter Jesus sempre por perto. O amor, preste atenção, o amor não pode impedir a missão, porque senão não é amor verdadeiro. É amor possessivo. E o amor possessivo, ele é prejudicial. Então, nós precisamos cair em nós mesmos, cair em si, para que nós possamos compreender o que é o projeto de Deus para a nossa vida. Olhamos para a realidade dos discípulos que seguiam Jesus. Jesus, havia uma confusão de informações. E Jesus vem para esclarecer esta confusão. Primeiro pergunta a eles, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles começam a falar sobre aquilo que os outros estão dizendo. Olha, estão falando por aí que é assim. Como se fosse uma reencarnação. E Jesus pergunta a eles, e para vocês quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus, respondeu Pedro. Pedro era esse representante da comunidade. Veja, para o cristão, para nós que somos cristãos, Jesus Cristo é o Filho enviado pelo Pai. Deus enviou seu Filho para que nós possamos ser resgatados das realidades de pecado. Não é uma reencarnação de profeta. Não é qualquer tipo de espírito evoluído. Jesus é Deus que se torna humano para unir a humanidade ferida pelo pecado e fazer com que ela retorne para junto do Pai. A nossa vida é esse constante nos voltar para Deus. É esse constante deixar para trás as realidades de pecado. E assim dizer, Senhor Deus, Senhor Jesus, Tu és o Messias, Tu és o Salvador da minha vida. A partir daquele momento que eles compreenderam, Jesus diz, bom, mas então eu quero que vocês saibam de uma coisa. O Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Vai ser morto, mas depois de três dias vai ressuscitar. Como é difícil compreender isso quando nós estamos diante de alguém que nós amamos de verdade. Mas veja, Deus, quando nos dá uma missão, não é uma missão por escolha. Ou você aceita a missão ou não. Dentro, dentre esta aceitação, tem coisas que são necessárias. E Jesus deixa muito claro. Começou a ensinar-lhes que era necessário. Então, não é uma opção nossa, eu quero seguir, mas isso aqui eu vou deixar de lado. Isso aqui eu vou fazer de conta que não existe. Se nós assumimos uma missão, então tem coisas que são necessárias. E uma das coisas que são necessárias para o seguimento de Deus é ir nos desapegando das forças do mal, das desuniões, das palavras que não edificam. Assim como você reconhece aí na sua vida as suas falhas, a partir do momento que você reconhece a falha, esse já é um ato de nobreza. Mas mais nobre ainda é aquele que deixa para trás o seu erro e começa a viver uma vida diferente com Jesus. Como é bom ter você aqui no nosso grupo de oração. Como é bom ter você evangelizando junto conosco. Obrigado pelo carinho. Obrigado por você dispor do seu tempo, neste dia, nesta quinta-feira, para ouvir a palavra de Deus. Fico muito feliz em ter você como um amigo. Evangelize sempre, porque evangelizar é preciso.